Música Esse parágrafo, acho que assim, indiretamente nós já comentamos, né, em todas as falas, que pra mim traz muito forte essa presença realmente do neoliberalismo, dessa forma de manipulação, né, social, onde as pessoas acabam não se dando valor enquanto ser histórico, né, formação que pode mudar, né, que não é condicionado, porém é capaz de avançar, né, e aí a gente acaba muitas vezes na escola, sem querer, e eu falo isso de experiência própria, porque eu vim de uma instituição de ensino profissionalizante, mostrando pro aluno que ele tem que se formar porque ele precisa de um trabalho. Então ele forma, a gente forma de uma forma geral, não todos, né, Eu pensava assim até ontem, agora que eu mudei muito a minha forma de pensar, a gente acaba reduzindo a formação do aluno a servir ao mercado de trabalho quando ele sair da escola, né, e isso acaba sendo muito terrível, massacrante pra esse aluno, porque você limita ele a ser o robô do sistema, digamos assim, né, Eu vou reproduzir um sistema, eu vou servir a quem? Eu vou educar pra que esse aluno faça o que no dia de amanhã? O que ele vai conseguir? Simplesmente um emprego numa indústria, onde, né, ou numa empresa de grande porte, onde ele vá se limitar, vai ter aquela formação como o pai teve, e que vai seguir daquela forma, ou não, né, depende muito do que a gente fala pra ele, pra que você tá estudando, né, Na recente pesquisa que eu fiz aqui com os alunos do oitavo ano, né, do nosso período da tarde, muitas vezes eu percebi nas falas dele, que eles não veem a escola como uma oportunidade de mudança de concepção, de vida, mas simplesmente pra que eles tenham um trabalho lá na frente, né, Lógico que a gente precisa desse trabalho, a gente precisa desse sustento, só que nós temos que preparar esse aluno pra vida, né, pra lidar com essas situações da vida, e justamente, como eu falei agora há pouco, pra que ele seja consciente e capaz de mudar essa realidade social, né, como o Marcelo falou, a gente tem tanta, tantas situações críticas aqui no nosso entorno, e se o aluno acaba se adaptando, como aqui fala, não vai mudar, né, a gente vai passar a geração, daqui a pouco são os filhos deles que são na escola, e eles vão vendo isso como normal, como natural, vai naturalizando uma situação que não é natural pro ser humano, né, então eu acho que me fez refletir muito nesse sentido. E até um dia, Marisa, a gente conversando, você me falou que te preocupava muito a questão do aluno não ter sonhos, né, sonhos, e é isso que eu vi também, né, e aí quando a gente muda essa nossa percepção e a gente contribui, ele passa pra perceber que ele tem direito de sonhar e de realizar esse sonho. A nossa tarefa aqui no Eva Rosa é a árvore, mas aos pouquinhos nós estamos chegando aonde nós almejamos, que é fazer com que o aluno sonha, e assim nós estamos sonhando, buscando, e eu acredito muito nisso aqui, como é muito pessoal, né, então eu também acredito muito, então é o que eu busco assim, nesse trabalho coletivo, né. Tchau, tchau.